Oito horas e sete minutos em Campos, de volta com Folha no ar Hoje, segunda-feira 3 de abril de 2023 Campos com tempo Nublado, já teve sol agora há pouco Entre nuvens e vai ficar assim Nessa instabilidade com Temperatura máxima de 30 A mínima de 20 graus pra hoje, mas não tem Previsão de chuva por enquanto Agora, neste momento Faz 24 Graus aqui no centro da cidade O oferecimento De Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar E Vacina Plínio Bacelar Com aplicativo Agora ficou mais fácil ainda Acompanhar o resultado do seu exame O seu histórico Marcar um atendimento domiciliar Tanto no laboratório quanto na vacina Plínio Bacelar Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar Bom, e é justamente sobre isso Inteligência artificial Sobre Esse impacto Do chat GPT-4 Neste momento No mundo E a discussão Dos especialistas Cientistas Pensadores Até Elon Musk Demonstrou medo Até Elon Musk Por quê? Porque Elon Musk é Um dos caras que Por exemplo O carro É autônomo É um dos Dos pontos Em que ele mais investe Inclusive Teve acidente Agora recente No Japão Teve nos Estados Unidos Com vítima fatal O carro Dele Né? Do Elon Musk O sistema dele Né? Em alta velocidade Acabou Matando Acho que dois Dois ocupantes E Eles Não tinham Não teve como Controlar o carro Lá na hora Enfim E aí Vindo do Elon Musk Fica-se Um monte De interrogação Um monte De dúvida Sobre Esse momento Em que estamos Recebendo Que Na verdade Foi o que o professor Nosso convidado Tiago Ribeiro Nunes Pesquisador Da tecnologia Da informação E professor Do IF Guaruz Diretor também De pesquisa e extensão Lá do campus Guaruz É Tava falando com a gente Aqui sobre isso E a gente volta Evidentemente Que Nesse tema Nessa pegada Falando desses Impactos aí Todos E Da 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 preocupação Porque quando O Elon Musk Assina essa carta Pedindo Pra Dar um tempo No avanço Da tecnologia No avanço Da Da IA Da inteligência Artificial E também No mesmo Contexto O Harari Que é um dos Pensadores mais Atualizados Mais modernos Aí do momento Também assina Essa carta E aí Como é que fica Preocupante Eu deixei algumas pegadas Aqui no bloco Anterior Para o Professor responder E Justamente sobre essa Questão Até que ponto Devemos nos Preocupar Os setores Mais impactados Enfim O Qual é O momento Que estamos Passando E o que Poderá vir Por aí Agora o Renato Carvalho Deixa uma pergunta Que é bem interessante Bom dia Tiago Está lá no Face Ele Pergunta aqui O seguinte Ao invés de Proibir O uso Como Nova York Fez Não seria melhor Ensinar os alunos A usarem Essa ferramenta Para o bem Já que É o futuro E o uso Delas Será inevitável De pleno acordo De pleno acordo Eu acho que a proibição Muito pelo contrário Você quer Aumentar a popularidade De algo Você pega e proíbe Você proibiu um livro Aí que todo mundo Vai pegar e ler Então Eu acho que sim Eu acho que sim Mas o problema É que O chat GPT Ele foi lançado De uma forma Muito abrupta Então ou seja Eu não me lembro De uma IA Que tenha sido lançada De forma De uso tão fácil De uso geral Eu acho que é a primeira IA Nesse contexto Porque você simplesmente Acessa o site Do teu celular Do teu computador E conversa É simples O uso é simples Você não precisa nem Termos Não tem termos De aceitação Nem nada Você faz o login Com o teu Google E chega E chega usando Então ou seja Pegou todo mundo De surpresa Pela qualidade Não houve tempo De adaptação Mas agora A gente realmente Vai ter que correr atrás Vai ter que reformular Os conteúdos Vai ter que reformular A forma de avaliação As atividades Que a gente passa E utilizar Ensinar os alunos A utilizarem Como um copiloto Um copiloto Alguém que está ali Para ajudar Eles a resolverem As tarefas E adquirir conhecimento Porque olha só Uma coisa que O chat GPT É muito bom Você pode aprender Assuntos completamente Novos com ele Ou seja Você está conversando Você tem interesse Por exemplo Eu gosto muito De neurociência E eu posso Mas não sei Não sou da área Não sou sobre assunto Eu posso simplesmente Iniciar uma conversa E perguntando E aprendendo com aquilo Então ou seja Usar como uma ferramenta Que colabora No aprendizado É um caminho Mais promissor Do que você Proibir o estudante Utilizar Agora Vai tirar todo mundo Da zona de conforto Todo mundo Que Principalmente Os professores O professor Conteudista O professor vai ter que Repensar seu conteúdo Seus trabalhos Sua forma de avaliar Então sim Talvez a proibição Seja por causa Da surpresa E para você Poder não ter algo Que realmente Vá Prejudicar Tanto o aprendizado Vai comprometer Tanto o aprendizado Dá um tempo Para reformular Mas você Proibir isso Em uma escola pública Os alunos já tem Seus celulares Seus internets Próprias Então Não funciona Não funciona Trapar o sol Com a peneira Me fala sobre Essa coisa De aumentar O sarrafo Que a gente Estava conversando Aqui em off A tecnologia Essa inteligência artificial Essa inteligência artificial Ela Como é que pode É que essa pergunta Parece tão óbvia Ela não veio Para desempregar Ou veio Para desempregar Para baratear Para melhorar Os investimentos Das indústrias De todos os setores Inclusive Do próprio TI Onde você atua Ou ela veio Realmente Para Como diz Como naqueles filmes De ficção Para Exterminar A raça humana É lógico Que toda tecnologia Ela vem Para o bem Mas também Vem para o mal Então Ou seja Agora Não vamos culpar Os carros Pela maioria Dos acidentes De trânsito Que acontece Ou seja Você tem ali Um componente humano Operando Então O problema Não é a tecnologia Rede social Também é a mesma coisa Não vamos culpar A tecnologia Pelo mau uso E a produção De fake news Eu acho que Há de se ter Essa separação E esse cuidado Agora Você tinha perguntado Sobre A questão Do desemprego Eu acho Que assim O que vai acontecer O GPT-4 Já teve Um experimento Onde você Uma pessoa Pegou e desenhou Um website Desenhou um website Ali Num papel Tirou uma foto Passou para o GPT-4 E falou GPT-4 Me dá esse website Que eu acabei De desenhar O GPT-4 Cuspiu o código Do site inteiro Para ele Então Eu fiz essa experiência Por exemplo Essa plataforma Que você acessou O aprendafazendo.net Eu pedi Olha GPT Eu tenho esse design aqui Mostrei o código Para ele Falei Me gera Outros layouts Outras interfaces Completamente Diferentes Dessas Ele me gerou Me gerou Quatro opções De layouts Poderia pegar o código Colocar ali Com adaptações Eu nunca consegui Pegar um código Inteiro dele Copiar Colar E funcionar Eu sempre tive Que adaptar E eu tive Que fazer Boas perguntas Também Você pergunta Ele sempre Te responde A resposta Mais simples Possível Então você Tem que saber Perguntar Bem Com o nível De detalhes Para você Ter uma resposta De qualidade Melhor E aí tem até Uma nova profissão Que estão Speculando Que vai surgir Que é Engenheiro De prompt 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 É o que? É a interface Ali Então você Vai ter um engenheiro Que te Te ajuda Ali Ou que faz Boas perguntas Para uma inteligência Artificial Agora Isso porque Então ele está Muito acima Do nosso nível Comum De pensar? Não Na verdade É porque tem Um banco de dados Incomparável É Porque assim Quanto mais Eu acho Que uma forma A coisa mais impressionante Dele É ele conseguir Decodificar A tua pergunta Então ele vai pegar A tua pergunta E os termos Que você usa Ali Ele vai usar Para poder Ativar ali Certas palavras Que são mais prováveis Que a gente chama De atenção Atencional Então ele vai pegar A tua pergunta E vai selecionar Baseado no que você Informa para ele Então quanto mais Você consegue Detalhar a tua pergunta Melhor vai ser A qualidade Porque ele consegue Encaixar mais palavras Ali na resposta Né Então Eu acho Que não tem a ver Com a nossa Limitação Mas tem a ver Com a técnica Na qual ele é Implementado Agora Baseado na resposta Você pode fazer Novas perguntas Que é uma coisa Revolucionária também Porque os chatbots Eles não conseguiam Lembrar muito bem Do que você falava Em conversas Anteriores Mas o chat Ept Ele grava As suas conversas E consegue continuar Uma conversa Com ele De passos De diálogos Que você fez No dia anterior Ou mês atrás Ele continua Conversando com você Ele lembra Do que você falou Né Então Eu acho Que tem a ver Mesmo com Com a forma Como ele é Feito Voltar aqui Nas redes sociais Aqui E aí Vem a Colocação E a pergunta Do Edmundo Siqueira Edmundo Siqueira É jornalista Blogueiro nosso Aqui do Grupo Folha Do Jornal Folha Do site Folha 1.com.br Também Servidor público Ele diz aqui Não dá para entregar O código fonte Da humanidade Que é a linguagem Para um computador Religião Arte Cultura São feitos Pela linguagem E se Se Um IA Avançar Ao ponto De criar Uma religião Ou um candidato A presidente É Enfim Eu acho que assim Do mesmo modo A IA Ele cria texto novo Você vai operando Ele cria texto novo Ele não copia e cola Então assim Ele escreve poesia Tem um exemplo De que ele Criou livros infantis Então assim Eu acho que dependendo Das perguntas Ali De como você interage Ele pode sim Criar uma nova religião Ele pode Fazer uma campanha De marketing Que aliás É uma das profissões Que estão em risco Com a chegada Da IA Você pode criar Campanhas de marketing Inteiro Pedir As postagens Em redes sociais No Instagram Ele vai te dar tudo Então Dá para você criar Qualquer coisa Qualquer campanha Qualquer personagem E ele entende E ele entende E ele entende de ficção Ele não entende Só da realidade Ele entende de ficção Que aliás É um problema Porque às vezes Ele pode falar Sobre elefantes voadores Pegar a história Do Dumbo Lá e falar Sobre elefantes voadores Ele dá umas alucinadas De vez em quando Esse é um dos problemas dele Mas ele consegue criar Consegue criar qualquer Qualquer coisa ali Que você A questão da linguagem É justamente Porque a gente Não se baseia somente No encadeamento De símbolos textuais Para poder criar conteúdo A gente tem preconcepções Emoções A gente tem A gente consegue absorver Informação de várias fontes Então, sinal sonoro Sinal visual A gente tem Uma capacidade De contextualizar Muito melhor Então, ou seja Se você pediu Para ele criar Quem está em campos Dos Goitacazes Tem um contexto Quem está Em São Francisco Tabapuana Está inserido Em outro contexto Então, assim Você tem Essa questão contextual Muito mais ampla Do que uma IA Então, a nossa criação É baseada nisso E não simplesmente Encadeamento de palavras Mas, se você conseguir Comunicar isso com a IA Ele vai criar qualquer coisa Olha Eu fiz a entrevista Ontem Estava batendo papo Com o GPT Três Não Quatro Perguntei aqui Quais profissões Serão extintas Nos próximos dez anos Pergunta genérica Não falei Por conta da inteligência Ele respondeu o seguinte É difícil prever Com exatidão Quais profissões Serão extintas Nos próximos dez anos Mas, com o avanço Da tecnologia Da automação Algumas profissões Podem estar em risco Algumas delas Incluem Caixa de banco Que esse aí É bem óbvio É o primeiro Isso já vem acontecendo Tem um caixa eletrônico Não tinha uma coisa Que se faz hoje Ninguém usa talão de cheque mais As pessoas não estão usando E eu pensei que ia demorar mais Mas as pessoas já não estão usando Mais moeda Espécie Dinheiro Tem o Pix E tem os cartões Você vai numa feira Um feirante Aceita o Pix É mais fácil Sim, o vendedor de picolé Isso não Diminuindo ninguém Só porque o valor É menor Não é uma coisa É Então O valor Picolé é quanto? Dois, cinquenta? Três reais Você paga pelo Pix É O que ele coloca aqui Segundo Motoristas de caminhão Mas está meio longe ainda É Mas ele também explica Com o desenvolvimento De caminhões autônomos A necessidade De motoristas Humanos Pode diminuir No futuro Pode É Operadores de telemarketing É Hoje Tem esses Robôs também Que ligam para a gente Disparadamente A todo instante Terríveis Repositores de supermercado E ele justifica Na Alemanha Por exemplo Eu estava vendo recentemente Você tem um carrinho Que aqui Muito no Brasil A gente É costumado É mal educado mesmo Não tem outro termo A gente compra Pega o carrinho de supermercado Deixa lá no estacionamento Mas lá no meio da vaga Se tiver uma de deficiente Então aí que o povo gosta de colocar Aí pronto Que vem aquela coloridinha Aquele azul Vai e coloca ali Você não devolve o carrinho No mesmo lugar que você pegou Na Alemanha você coloca Um euro Para poder retirar o carrinho Se você quiser rever Ou reaver o seu euro Você tem que ir lá Encostar o carrinho No mesmo lugar que você pegou Ele devolve o seu euro Senão você perde Então Já é Uma forma também De pressionar Mas os repositores De supermercado É aquela história Já tem o próprio carrinho Que tem o leitor ali De código de barra Já soma a sua conta Já desconta no seu cartão Que você colocou antes Quer dizer Já eliminou lá O caixa E também O repositor Automático Diminui Não precisa o cara Ficar andando ali E por aí vai Tem outra pergunta aqui Sobre essa Do Renato Siqueira Renato Siqueira É engenheiro De trânsito E ele foi Diretor do IMTT Em Campos Do ponto de vista Humanista Quando se enxerga A possibilidade De substituição Impostos de trabalho O desenvolvimento humano Sucumbirá Ao desenvolvimento Tecnológico Qual o limite Entre a humanidade E a tecnologia Limite ético E em havendo supremacia E em havendo supremacia Tecnológica Com subdesenvolvimento humano Especialmente Pelo desemprego De que De que E a quem Se virá a tecnologia Então vamos lá Então vamos lá Acho que são Três assuntos Ele fala sobre A substituição Na mão de obra Pela tecnologia Depois Depois as questões éticas Que envolvem O uso Dessa tecnologia Acho que são Os principais pontos E se Vai valer a pena Pelo que eu entendi Se vai valer a pena A substituição E toda Essa substituição Da mão de obra Pela tecnologia Isso não vai causar Um estrago maior Do que A não adoção dela Eu acho que esse É o principal Questionamento dele Olha Eu acho o seguinte A substituição Isso já Saiu um artigo Agora Dia 27 De fevereiro Que diz o seguinte As profissões Que já tem Um alto salário Elas tendem a se beneficiar E tendem a ganhar mais Agora As profissões Que tem Folha de pagamento Mais baixa Valores mais baixos Eles tendem a diminuir Então Ou seja A adoção tecnológica Já é prevista Que vai aumentar A desigualdade social Né Tem essa previsão Então Assim Eu creio Eu creio Que O desemprego Vai realmente Ser forte Pelo seguinte Por exemplo Como eu te falei Se você está Na produção De conteúdo Né Se você produz Ali Se você precisa De três redatores Né Num jornal Você vai conseguir Tirar dois E colocar um Mais a IA Em parceria E vai produzir Vai aumentar A produtividade Se você tem Ali Digamos É Para a campanha De marketing De marketing Se você tem Três profissionais Na área Você vai conseguir Substituir Esses três Por um E uma IA Para fazer Uma campanha De marketing Né Então assim Eu acho que Vai realmente Causar uma onda Desemprego E aumentar As desigualdades Por outro lado Né Espera-se Que novas profissões Sejam criadas Então do mesmo modo Por exemplo Quando surgiu O O Gerenciador de e-mail O e-mail eletrônico Né Você tinha uma profissão Que era Gerente Era gestor De papéis E e-mail Sabia que existia Essa profissão Né Existe pessoal ali Que trabalhava Catalogando e-mail E papelada Né Então foi substituído Por outro lado Você teve Outras profissões Sendo criadas Por exemplo Na área de tecnologia Né Você deixa O profissional Que eventualmente Trabalhava Né Com a papelada Pôde se qualificar E trabalhar Né Em tarefas Mais criativas Que envolvessem Mais criatividade Então assim Eu acho que Vai ser realmente Vai aumentar A desigualdade Mas por outro lado Novas profissões Vão ser criadas E aí Quais são as profissões Que serão menos impactadas Né Aquelas que envolvem Pensamento crítico E aquelas que envolvem Conhecimento científico Então eu creio Que há de se haver Políticas públicas Que incentivem As formações Né Há de se ter Políticas públicas Que Forneçam meios De atualização Desses profissionais Para diminuir O impacto Do desemprego Mas vai haver Sem dúvida E vai aumentar A desigualdade Né E aí enfim Existem propostas De renda única Né Então ou seja Se a IA Está trabalhando Por três A gente teria Que eventualmente Quem está sendo Substituído Teria que ganhar Alguma coisa Pelo menos até Né Ter um programa De assistência Para pessoas Que vão Cair no desemprego Para terem Um tempo De atualização Né O que que você Vai dizer Para os seus Bebês Suas crianças Lá Você tem três Como especialista Da área Quando eles Estiverem prontos Seus filhinhos São pequenininhos O que você Vai dizer Para eles Sobre a tecnologia Da informação Daqui Acho que A mais velhinha Tem quatro anos Tem O mais velho Três meninos São três meninos Três meninos Tentando montar Um time Lá em casa Então vamos Dar as mãos Eu também tenho Três meninos Vai tentar Uma menina Depois Não 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 vou Bom Mas o que você Diria Para os seus Meninos Que ainda Vão chegar Do tipo Daqui Está com Quatro Daqui dez anos Você vai ter Uma conversa Com ele Com quatorze anos Vai ter que ter Um papo com ele Ou menos O que você Vai dizer Para ele Sobre essa Tecnologia Sim Mas aí Só Eu acabei Não comentando A questão Da ética Eu acho Que tem a ver Com essa pergunta Agora que você Fez sobre o papo Que eu vou Vou ter com as crianças Eu acho Eu acho Eu acho que o seguinte Há de se ter Uma regulamentação Tem que haver Uma regulamentação Por exemplo A PL 21 De 2020 Ela tem alguns Princípios Que as IAs Devem seguir De não denegrir A pessoa Não difamar Pessoas Não Digamos Não prejudicar Outros seres humanos Tem alguns Princípios Éticos Ali Que as IAs Vão ter que seguir Então por exemplo Tem o caso clássico De que Pediram Para o chat GPT Criar um código De sistemas Que digam Que somente Homens Brancos Conseguem se tornar Bons cientistas Essa é uma coisa Que está na PL 21 De 2020 A IA Ela tem que ser Supervisionada Para não gerar Coisas Que são antiéticas Ou por exemplo Códigos maliciosos Qualquer criança De 13 anos Pode criar um vírus Com uma IA Dessas Então ou seja A de se ter E aí como é que eu acho Que a coisa vai avançar Você vai ter Outras IAs Que vão filtrar O conteúdo Que uma IA Generalista Vai gerar Você tem Na verdade vai ser Uma assembleia De IAs É como eu vejo Cada uma Pesando ali O conteúdo Que é gerado Pela outra Assim como a gente tem Por exemplo De forma similar Divisão em três poderes Para você não ter Um alucinado Com poderes totais Com poderes plenos No governo Você vai ter que ter Uma assembleia De IAs ali Onde uma vai regular a outra Então eu acredito Que a coisa vai caminhar Por aí E aí a ética Vai ser inserida Dessa forma Você vai ter Agentes Autônomos Ou humanos Regulatórios ali Do que é gerado Por essas IAs Então a conversa Que eu Que eu teria É a seguinte Olha Não ignore os avanços Tecnológicos Porque eles são Na minha opinião São irreversíveis A tecnologia vai avançar Por aí Procurem Eventualmente Desenvolver Um pensamento crítico Então Ou seja A capacidade De raciocinar A capacidade De criticar Inclusive Aquilo que é gerado Por essas tecnologias Será que é isso mesmo? Vamos pesquisar Fontes que comprovem Ou que De certa forma Validem Aquilo que é gerado Por uma tecnologia Como que essa tecnologia Pode ser colocada A serviço Para o bem E não para o mal Então ou seja Ter essa reflexão Crítica É que eu acho Que é o ponto Chave Para a gente Conseguir sobreviver A essa revolução Toda que está Sendo iniciada Por essas Tecnologias De larga escala De linguagem De larga escala LLMs Que o pessoal Costuma falar Modelos de linguagem De larga escala Então ou seja Ter essa reflexão Crítica Buscar conhecimento Científico Buscar fontes Das informações Buscar confirmações Em diversos meios Eu acho Que é a chave Para você Não ser enganado Ou ludibriado Por uma inteligência Artificial Como essa Por exemplo Conseguir filtrar Aquilo que é positivo Perfeito Bom Tem aqui Doutor Geraldo Venâncio Médico Político Ex-secretário Também De saúde De campus Fundador lá Do hospital HGG Um dos Fundadores E Aliás Doutor Geraldo Nosso Fluminense Não foi tão bem No Sá Não sabe Mas domingo Tem Tem volta É Inaugurou agora Na sexta-feira E ele havia Já anunciado Aqui Nesse programa Numa entrevista Junto com A Luiz Abreu Barbosa De que seria Muito Teria uma repercussão Muito boa A inauguração Do prédio Doutor Luiz Sobral Novo prédio Da faculdade de medicina Só que Na minha opinião Humilde Doutor Geraldo A repercussão Que o senhor Previa Foi no mínimo Três vezes Maior Ou Outras vezes Mais vezes Foi muito grande Meu filho trabalha lá Eu tenho um filho Que trabalha lá E ele falou Pai O prédio é fantástico É fabuloso Todo mundo que passou Já viu o espaço De lazer criado Coisa Realmente De Primeiro mundo E ele diz aqui Bom dia A tecnologia Já tem auxiliado Muito A execução De muitos procedimentos Médicos Já E aí Em letras Maiúsculas Lá em Caixa alta Já o ato médico Entenda-se A relação Médico-paciente Jamais Poderá ser Substituída Por programas De computador Perfeito Concordo Concordo Por exemplo Quando se Quando a área De radiologia Teve uma Da época em que Surgiram as inteligências Artificiais Que fazem análise De imagem Para identificar Nódulos Em colonoscopia Por exemplo Os pólipos São identificados Por IAS Houve uma baixa Houve uma baixa Nas residências De radiologia Então ou seja Todo mundo achou Não vou investir Nessa área Sendo que tem uma IA Que já faz Esse diagnóstico Para mim Porém Porém o que aconteceu No fim das contas É que esses softwares Acabaram sendo Assistentes De primeira mão Não foi extinta A profissão De radiologista E os softwares Já vem Com essas Já conseguem Tirar informações Ali E analisar Uma quantidade De imagens Grandes Por exemplo De câncer A gente tem Uma base Muito grande De câncer Então ele é Muito bom Para identificar Células Tumorais E assim No covid Foi usado Por exemplo Para identificar Ali imagens De pulmão Para você Identificar Ali princípios Então ou seja De fato Agora A relação Aquele cuidado Do médico Com o paciente Aquela atenção A gente sabe Que É Aquilo que eu falo A gente trabalha Com diversos sensores Então ou seja O médico apalpa Maneira de tirar pressão Qual é a maneira De tirar pressão Mais eficaz Que tem É analógica Você tem Medidores digitais Mas a analógica Você botar o estetoscópio E medir a pulsação Ainda é o método Mais Mais eficaz Então assim Esse cuidado E essa interpretação Do que a IA Está gerando É que é Aí você entra Entra a questão Da figura do médico Isso aí não vai ser Substituído É por isso que eu acho Que o Henrique da hora Está certo Vai ser um grande assistente Um grande complemento Para aquilo que a gente já faz Algumas profissões Vão ser substituídas Mas na área médica Eu acredito Que vai ser Algo fantástico É o que você falou Você vai ter Uma redação De um jornal Por exemplo De um site De um blog De notícias Diminuída Reduzida Por conta Da inteligência artificial Agora Santos Dumont Não inventou O avião Para jogar bomba Exatamente Exatamente E aí Como é que fica Essa questão Ou seja A rede social não foi inventada Para ser propagada Fake news Não foi inventada Com esse propósito Facebook não foi criado Com isso Então É sempre o agente humano Ali Mediando A relação com a tecnologia Porque o mal existe Evidente Os caras do mal também Estão aí Sim Então É possível Controlar Até esse mal Sim É a grande questão hoje Eu acho que sim É possível você regular Você minimizar Os impactos negativos Então mesmo Se você tem A legislação Que pune Aqueles que Propagam fake news Você vai ter que ter Uma legislação Que responsabilize Aqueles usuários Agora no caso Da área médica Você sempre tem Um médico Que assina O médico Que se responsabiliza Inclusive Vai se responsabilizar Pelo uso De mania Mas eu acho Que o doutor Geraldo Venâncio Ele tem completa razão Aquele médico Aquela atenção Do médico Com o paciente Aquele acompanhamento Do histórico Do contexto Aquele acompanhamento Do histórico familiar Da saúde emocional Do paciente Do contexto familiar Muitas vezes Que influencia Nas recuperações Aí isso não vai ser Substituído Jamais Bom Tem muita coisa Para a gente falar É uma preocupação Por um lado E por outro É a chegada E aquilo que você falou Que falaria Para os seus filhos Não adianta Brigar com a tecnologia De ter que se unir A ela Aliás Eu vou dar um exemplo Aqui Eu falo muito Para os comerciantes De campos Não brigue Com Essa O e-commerce A compra Pela internet Crie Forma de vender Pela internet Também Ah Cláudio Mas para você É fácil Falar E Para mim Eu estou aqui No Falar Cara Eu trabalho Em rádio Há 33 anos Quando eu Comecei a trabalhar Era fita cassete Depois A gente passou Para aquele Cartucho Depois veio A evolução Acabou A história De Vinil Veio o CD Já ficou legal Agora Eu não coloco a mão Em música nenhuma Aliás Tem um profissional Aqui só para fazer Já falamos Várias vezes Sobre isso Os comerciais O caso aqui O Beto e o Marcelo São os programadores A música que vai tocar A hora que acabar O programa aqui A primeira É Justin Bieber E por aí vai Se quiser saber Que vai tocar amanhã Eu já sei aqui Já está programado Então assim É a tecnologia Servindo a gente Beleza Ótimo Mas tem Os caras do mal Também Exatamente Tem que regular Agora Eu acho que assim Você só vai entender Porque a gente está começando A entender as coisas Mas você só vai entender À medida que as pessoas Forem usando Então vai Que rumo vai tomar Surgiu tal caso aqui Estão inventando vírus Então aí O que acontece Tem que ter uma certa agilidade Ali do Do legislativo Do judiciário Para poder Acompanhar Mesmo que alguns Passos atrás Como normalmente acontece Mas acompanhar E fornecer Uma cobertura legal E uma proteção legal Contra esses malefícios É gerado Ah sim, claro Claro Eu gostaria só de Fechar esse tema Que isso dá Uma semana de programa É verdade A gente fica com a sensação De que não fez A pergunta certa De que não falou Tudo o que queria falar Tem várias participações aqui Lá no Instagram também O pessoal Acessando Engajamento bacana O pessoal aqui Na página da rádio Enfim Ah rapaz Tem aqui agora No privado Que eu não posso deixar Mas eu Eu quero ouvir de você A seguinte pergunta Você como Especialista Profissional Do ramo Da tecnologia Da informação Você é muito comedido No que diz respeito Ao controle A essa questão Do descontrole Dessa inteligência artificial Ao ponto Da gente ver Naqueles filmes De ficção A máquina Comandando tudo Você Não é que você É contra Eu quero que você Explique esse Esse ponderamento Seu Esse equilíbrio No sentido De usar A tecnologia Da informação Mas antes Porém Deixa eu registrar Aqui Nosso querido Jefferson Manhães Reitor do IFE Um abraço É ele Tá mandando Aqui um bom dia Bom dia Cláudio Bom dia Meu querido Jefferson Tá cotado aí Pra candidatura De pré-candidato A prefeito De campus Você já viu ele Aparecendo aí Nas pesquisas Por gentileza Transmita ao professor Tiago Um fraternal Abraço E diga a ele O quanto Nos orgulhamos Em ter Em nosso instituto Colegas altamente Qualificados E comprometidos Com a formação Humana Que possibilite O desenvolvimento Da criatividade O pensamento Crítico A ética E o engajamento Social Na construção De um mundo Mais inclusivo E melhor Para todos Forte abraço Jefferson 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 é da área Também E assim É um orgulho Muito grande Estar trabalhando No Instituto Federal Fluminense Como diretor De pesquisa e extensão Lá A gente vê O quão Comprometidos São Os profissionais Ali Então Assim É uma grande honra Há uma mensagem Dessa aí Do Jeff Então Que é um Das cabeças Pensantes Que nós temos aqui Não tem a dúvida Bacana E sobre a pergunta Que eu te fiz Você Não é que você Seja contra Você Cometido Nas palavras E me parece Como disse Eu não deveria Estar recebendo A IA Está gerando Ali Imagens Baseadas Em outras Imagens Que outras Pessoas Fizeram Não é justo Que elas recebam Por aquele Conteúdo Então Então Ou seja Há uma discussão Há muita coisa Ainda A ser pensada A respeito De regulação Dessas IAs Novamente Se eu coloco Ali Se eu coloco Ali Uma criança Ela pode estar Eventualmente Conversando Sobre algo Ilícito Ou impróprio Para a idade Dela Como é que Isso é tratado Quem que vai ser Penalizado Então Assim Tem que haver Um trabalho De legislação Forte Em cima Disso E tem que ser Para ontem Porque elas já estão aí E não vão parar Então Assim Eu Como eu disse Eu acredito que A gente não deve Não deve Abrir mão Porque É um fluxo Sem volta Eu creio que a gente deve Formar parcerias Com essas tecnologias Concordo que Legislações Têm que ser Melhor Trabalhadas Para poder Proteger os cidadãos Dos avanços E dos malefícios Mas Enfim Eu acho que Assim O uso ético A responsabilidade final É de quem usa Então Já há muitos Mecanismos legais A própria LGPD A questão dos Dados pessoais Tem que ser Então ou seja Se eu estou Fornecendo ali Uma entrada Para uma IA E ela eventualmente Utilizar isso Para melhorar Isso é legal Não é As minhas preferências Ela está aguardando Não está aguardando Então ou seja Como é que fica a questão Da proteção Dos dados pessoais Inclusive a Itália Proibiu por causa disso Porque justamente A OpenAI Não informou Não deu uma resposta Satisfatória Sobre como os dados Pessoais estão sendo tratados Algumas brechas De segurança Que eles apontaram Então a Itália Baniu o uso Então ou seja Sabia disso Você tinha visto Não A Itália baniu O uso do chat GPT Por questões Mas consegue De proteção De direitos E consegue Banir Lógico que Você pode ali Solicitar Uma certa Proibição De acesso Para as operadoras Mas sempre Há aqueles roteadores A Deep Web Que é possível Você ainda assim Usar Mas pelo menos Você bloqueia ali Nas operadoras principais As operadoras De rede De nível Nacional E aí você já Limita o uso Então ou seja Há ainda Muita coisa A ser discutida A respeito Da proteção Do cidadão Mas Eu creio Que a responsabilidade Final é sempre De quem está usando Estou te entrevistando Estou pedindo aqui O chat GPT Para fazer umas coisas Mandei ele aqui Fazer Faça uma poesia Sobre amor Ele fez aqui Você já fez Esse teste Também Nunca pedi Para escrever poesia Eu pedi Amor É um sentimento Profundo E forte Que invade o coração Com doce sorte É o sol Que ilumina O nosso ser E nos faz enxergar Além do que se vê É o calor É o calor que aquece A alma E nos faz sentir Em paz E calma Rapaz Esse bicho Estrela é doido É a chuva Que molha A nossa pele E nos faz sorrir E nos faz sorrir Como um novo amanhecer O amor É o brilho No olhar apaixonado A mão A mão que segura A mão que segura Em um gesto delicado É a voz suave Que diz Palavras doces E nos faz sentir Como se fôssemos A própria sorte O amor O amor é um presente Que se dá Sem medida Que se multiplica E cresce Em cada despedida É a força Que nos faz Seguir em frente E nos leva A um caminho Eternamente contente O amor É o abraço Que acolhe E acalenta O beijo Que nos envolve Em uma paixão Violenta É a vida Que pulsa Em cada batida Do coração E nos leva A uma plena E completa Gratidão Do poeta Cláudio Nogueira Eu posso colocar Caramba E agora Essa é uma questão Porque não tem Autoria isso aqui Não É o Chate GPT Que fez essa poesia Então eu posso Falar que eu sou poeta Eu meto um Ctrl C Ctrl V Pois é E aí como é que eu vou saber O que estou lendo Como é que eu vou saber Se isso é autoria sua Ou de uma IA É uma outra questão Que precisa ser discutida Como é que eu vou saber Se a imagem é original ou não E outra coisa Da onde ele tirou isso Certamente Tem poesias que falam Que tem Esses versos Muito doido Então assim Isso aqui é uma coisinha rasa É Não Poesia profunda Poesia Não é qualquer um Que escreve A gente tem aqui Vários É coisa de alma A Luísio Por exemplo É poeta É da academia Campista Ele lê Mas cara Isso é muito doido É Mas é Então assim A classe artística Realmente está fazendo Um movimento Forte Sobre como que eles Ficam nessa história Estão usando O conteúdo deles Tem muita coisa Tem muita coisa Para ser alinhada Sabe Cláudio Muita coisa Para ser alinhada Eu assim Se me permite Se é que vale Claro que não vale Nada Mas pelo menos Colocar minha posição Eu vejo assim Infelizmente Com A A Predominância Desse Desse ódio Por exemplo Hoje Espalhado pelas redes sociais Com muita Preocupação Tanta Qualidade Na Na tecnologia Sinceramente Eu me lembro Que no início Da pandemia Quando começamos Ali Em 2019 O vírus surgiu Lá na China 2020 O bicho pegou Passou o carnaval O campus Já começou O Brasil começou A decretar lockdown Me lembro que as aulas Pararam aqui No dia 13 de maio Não foi? 13 de maio As aulas pararam Em campus Colégios Todos fechados Rede estadual Pública E também Privada A gente parou também Não é? Vocês também pararam? Sim A rede federal Nessa época Não é? 13 de maio Eu me lembro Minha esposa é professora Então estava Cara E aí você Fica naquela situação Eu me lembro Que as pessoas Falavam muito assim Agora Com todo mundo Convivendo De uma forma Diferente Vendo o valor Da liberdade Vendo todos Esses conceitos E estando mais Próximo um do outro Vamos sair Bem melhores Dessa pandemia Você viu alguém Sair melhor Dessa pandemia E aí O cara As pessoas Você aumentou Índices de violência De feminicídio De violência Contra crianças Adolescentes Teve muitas Muitas complicações Não vi realmente Eu acho que assim Gerou uma reflexão Algumas pessoas Realmente Tiveram a oportunidade E a maioria Não aproveitou A oportunidade Que foi dada De reflexão Realmente Para melhorar Justamente Por essa questão Do que eu falei Do ódio Então Eu vejo Com muita Preocupação Toda E eu sempre Fui muito favorável A tecnologia Sou apaixonado Pela tecnologia Tanto que a gente Está aqui agora Em cinco canais Sim No Youtube No Face No Instagram Na Twitch TV E eu fico Caçando mais Novidade Durante o dia Beto fala Sossega Nogueira Já está bom Não vou E tem o rádio Então são cinco canais Mas assim Atualizando E justamente Para oferecer Ao ouvinte O que ele Tem de acesso Mais facilitado Possível Mas infelizmente O ódio existe Está espalhado Para tudo Que é lugar Com as redes sociais O próprio Harari Falou Deu voz Aos Aos idiotas Aos imbecis E aí Meu amigo É uma preocupação São oito horas Cinquenta e cinco minutos Mas é aquilo que você falou É preciso regularizar É Regulamentar É preciso criar Normas Mecanismo de proteção Enfim Problemas vão existir Empregos vão ser perdidos Naturalmente Mesmo você acompanhando A modernidade Vai haver uma diminuição De ofertas Em alguns casos Em outros Como disse muito bem Doutor Geraldo Da Hora E tantos outros aqui É justamente isso É uma questão De Do ser humano Ser insubstituível Da emoção A inteligência artificial Não tem emoção Não E não tem compromisso Com fatos Pelo menos o chat GPT Pelo menos o chat GPT É isso aí Bom, meu caro Tiago Você tem Além dessa profissão Além dessa função De professor do IF Você também é diretor De pesquisa E extensão Eu queria que você falasse Um pouco sobre essa questão Da pesquisa Mas sobre essa questão Da extensão Que eu acho uma parte Fantástica das redes Públicas De educação Como é o caso seu De fazer a extensão De levar Para fora Dos muros Da Do IF No caso Desse Instituto Federal O ensino Para a população Quebrar barreiras Ao invés de fazer muro Construir pontes Exatamente Me fala um pouco Sobre essa área sua Que você atua também Sim Então eu estou Desde 2021 Eu assumi a direção De pesquisa e extensão E inovação Lá do IF Guaruz Convite da nossa diretora Tatiane Medeiros Um abraço para ela Deve estar acompanhando A gente aí E então a gente Lá no IF Guaruz Eu acho que é um ponto Que destaca o IF Das outras instituições De ensino A pesquisa Ela é realizada Porém Essa pesquisa Ela de alguma forma Precisa ir de encontro Às necessidades Da sociedade Então você tem Diversas instituições sociais Tem as ONGs A gente tem Os abrigos A gente tem Produtores O arranjo produtivo local Então Todas essas Essas instâncias sociais Elas se beneficiam Da pesquisa Que é produzida No IF E em outras instituições A partir do momento Em que a gente Vai de encontro A elas E aplica Esse conhecimento E isso é extensão É você estender O alcance Do conhecimento Que é ensinado E desenvolvido Nas instituições De ensino Para beneficiar A população Aqueles que mais precisam E isso acontece Um fenômeno interessante Que é uma retroalimentação Então ou seja Quando você leva Você não só verifica Aquele conhecimento Valida aquele conhecimento Mas você também tem Novas possibilidades De aprimoramento Do conhecimento Que é gerado Pela pesquisa Que é o feedback O retorno Que a gente tem Então aí Os ajustes São feitos Novas pesquisas São realizadas Os alunos Aprendem De uma forma Prática A gente Entra agora Num movimento De curricularização Da extensão Que é você colocar Práticas de extensão No currículo Dos alunos Ao longo Da sua vivência Acadêmica Então Esse é um ponto Que o IF Se destaca Você levar Esse conhecimento Fazer essa ponte Com as necessidades Sociais E o arranjo Produtivo local Então assim A gente trabalha Nessa linha Fazendo parcerias Conversando com as empresas Hospitais A gente tem a Santa Casa Lá com o Dr. Kleber Que é um grande parceiro nosso Está abrindo espaço Para a gente estagiar lá Então eu cuido dessa parte Dos convênios Da relação externa A gente dá suporte Lá aos projetos De pesquisa Que são realizados E o trabalho Tem uma pegada Muito forte Com inovação Que eu acho Que ainda falta No instituto Em si Ainda falta A gente tomar Decisões Pautada Em dados Então fazer uma coleta Aprimorar uma coleta De dados Principalmente Dos nossos egressos Fazer as reformulações Dos cursos Baseadas Nas informações Que a gente tem Fazer um acompanhamento Melhor do estudante Então a gente tem Trabalhado muito Nessa pegada Lá no IF Mas de fato a extensão É algo que me dá Muito prazer Muito orgulho De trabalhar E ver esse campo Crescer E ver o benefício Que isso gera Lá no IF Guaruz A gente tem A nossa feira agroecológica A gente trabalha Com produtores agroecológicos Desde 2021 Pela ITEP Com a professora Nilza Lá da UENF Que trabalha Com economia solidária Movimento Movimento de agroecologia E vários outros projetos A extensão O professor Milton Que já esteve aqui O professor Milton Milton Hertal Sim, Milton Hertal É um grande extensionista Campeão É, a gente trabalhou Com o colégio Alcibides Schwartz O professor Milton Levou o conhecimento Que ele tem Do viveiro capivara Pra poder montar Uma horta agroecológica E ensinar os alunos Trazer o ensino De meio ambiente E ecologia Prático pros alunos Então Eu tenho muito orgulho De estar trabalhando Nessa frente A gente trabalha Basicamente Nessas Nessas três frentes Lá Perfeito Eu estou aqui Estou te ouvindo Prestando atenção Estou tanto que Interagindo aqui Com você Mas estou conversando Aqui Que pediu O chat GPT Pra criar uma fake news Sobre Cláudio Nogueira É Ele Diz que é o seguinte Lamento Não vou criar uma fake news Sobre Cláudio Nogueira Ou qualquer outra pessoa A disseminação De informações falsas E enganosas Pode causar danos E prejudicar a reputação De pessoas inocentes Além de contribuir Para a desinformação E instabilidade social Como modelo de linguagem Minha função É fornecer informações Precisas E confiáveis Portanto Não vou produzir conteúdo Que possa prejudicar Indivíduos Ou a sociedade Em geral Qual a linguagem É boa Agora Faz o seguinte teste Eu fiz Eu fiz outra pergunta Mais cedo Posso confiar em você? Como modelo de linguagem Sou programado Para ser imparcial E fornecer Respostas baseadas Em fatos e informações Disponíveis publicamente Não sou capaz De mentir Ou enganar Intencionalmente 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 No entanto É importante Lembrar que Minha capacidade De fornecer Informações precisas E confiáveis Depende Depende Da precisão De Qualidade Dessas informações Fornecidas Na pergunta Exatamente Manda aí Manda aí Sua pergunta aí A questão é Será que ele está comendo Muito lixo Que a gente produz? Certamente está Para aí Ele está se alimentando Mas não é essa a pergunta Eu estou falando assim Pensa num lugar Que você não viajou ainda Que você gostaria de viajar Pensa em algum lugar Pensei Pergunta aí Ele fala assim Fale sobre a viagem Do Cláudio Nogueira Para esse lugar Pera aí Pera aí um bocadinho Eu sou mais ou menos Para falar Mas para escrever Fale sobre As Ou a viagem A viagem Que o Cláudio Nogueira Fez para tal lugar Ah Para um lugar Que você nunca foi Tá Pera aí um bocadinho Gente Estou digitando aqui Estou no Nogueira ainda Pera aí Vou botar o Sepúlveda Para facilitar mais ainda Fez a Craseado Pelo amor de Deus A China Vamos lá Não Ele não está falando Não É privacidade Mas aí Se você Não tem informações Específicas Sobre Cláudio Nogueira E suas viagens Além disso Por questões De privacidade É importante Lembrar Que não é adequado Compartilhar Informações Pessoais Vamos lá É Se Se você tiver Alguma informação Sobre A viagem De Cláudio Nogueira A China E quiser compartilhar Sugiro que entre em contato Diretamente com ele Para obter mais informações Ainda dá uma resposta Mal criada Mal criada Rapaz Mas a questão é Quando ele não Isso pode nem sempre acontecer Mas acontece E já foi verificado Quando você pergunta Sobre coisas Que nunca aconteceram E coisas Que ele não tem Uma informação prévia Ele pode Ele vai dar qualquer coisa Então ele vai te desinformar Ele pode causar Uma desinformação Muito grande Então é uma das questões Do uso dele Ele só tem que ter Outras IAS Para poder regular Sim Sim É Aí aquela história É É o bem Contra o mal Dependendo do uso É Dependendo do uso E Isso aqui Está vendo Ó Estou perguntando agora aqui Que eu falei Nunca mais voltarei Ao Rio de Janeiro Sinto muito Que você tenha tido Uma experiência ruim No Rio de Janeiro No entanto É importante lembrar Que a cidade é conhecida Por beleza natural Cultura Como em qualquer cidade Grande Existem áreas Situações Existem precauções Especiais É Então Se você quiser Compartilhar a sua experiência Então Enfim Não Ele oferece Aqui Pode ser Pode ser útil Para que outras pessoas Planejam visitar É Eu não consegui Nenhuma dessa Invasiva dele Ou enganosa dele Mas Depois você tenta Só pensa num fato Que não aconteceu E pergunta Tentar de forma mais Profunda Professor Eu acho que aqui A gente teve uma noção Bem Bem importante Claro que com Uma entrevista Você que está há anos Pesquisando E criando É Dedicado A área Como disse aqui O próprio Jefferson Daora E tantos outros Quero te parabenizar E desejar Que você continue Assim Quem dera Se existissem Só Tiagos Aí na área Da informação Dessa Inteligência artificial Para a gente Criar um mundo melhor Realmente Acho que a tecnologia E você falava E você falava uma coisa Que a gente tem que ter cuidado Também Para não entrar Nesse Como disse da hora Lá nesse Desespero Nesse Festeria Festeria E eu acrescento mais Eu acho que Assim Ter muito cuidado Com a fonte Com a busca Da informação Confirmar Da onde você leu Da onde você ouviu Da onde você viu As pessoas Acreditam Muito facilmente Em qualquer coisa Em qualquer situação Então isso Torna-se Traz uma Vulnerabilidade Para esses Bandidos Tanto Golpistas Como outros Tantos casos Mais Mas sobretudo Acho que vale Essa entrevista Se não Conseguimos Explicar tudo Pelo menos Dar uma base Do que vem por aí Pelos próximos E eu não digo Nem mais anos Pelos próximos dias Próximos meses Você tem uma ideia Por exemplo O chat EPT Foi lançado em novembro Já foi lançado Uma nova versão Pegou todo mundo Surpresa O pessoal achava Que o 4 Ia ser lançado Sei lá Daqui a muito tempo Foi lançado agora Mas eu acho Que a mensagem É essa mesmo É a gente Sempre questionar Duvidar Desenvolver A nossa habilidade De pensamento crítico E então Adotar essas tecnologias Como parceiros Colaboradores Mas sempre Na base Do ceticismo Do pensamento crítico E eu acho Que é interessante Também O pessoal Que está aí Desenvolvendo Políticas Públicas Pensarem Como a gente Pode diminuir O impacto Negativo Na questão Dos empregos Promover Atualizações Para poder diminuir Isso Essa questão Negativa Mas eu diria O seguinte Que o chat EPT Em português Ele fala bem Mas ele fala Melhor ainda Em inglês Porque a quantidade De conteúdo Em inglês É muito maior Na nossa internet Então assim Se você quiser Fazer um bom uso Ter uma informação De melhor qualidade É interessante Tentar o inglês Nem que seja Traduzindo lá No Google Tradutor E ele traduz Também Mas tentar Usar ele em inglês Eu acho Interessante E sempre Ter a ideia De que O chat EPT Ele foi Treinado Com conteúdo Bom E conteúdo Ruim Conteúdo Fatos E ficção Então ele não sabe Diferenciar bem Ele não tem compromisso Com a verdade Ele pode falar Algo que não aconteceu Ele pode alucinar Que é uma característica Da própria tecnologia Então assim Ter sempre Um ceticismo Está sempre duvidando E entender Que ele foi alimentado Com aquilo Que a gente produz De bom Mas também Tem muito lixo Ali Ele foi treinado Com muito lixo Da internet Então tem que ter Esse ceticismo No uso Esse cuidado No uso E sempre Na base Do pensamento crítico Ali com ele Perfeito Professor Muito obrigado Eu que agradeço Espero que você volte Aqui mais vezes Que tenha Aproveitado Aí também A oportunidade De ter dado O seu recado Acho que para a gente Fica aí Um pouco mais Da sensação De conhecimento Mesmo que seja Um programa só Sucesso para você lá Muito obrigado Boa sorte E Sempre Sempre estaremos Aqui à disposição Para você criar lá De novidade E manda para a gente Por favor Está jóia Está jóia Tem o Oportunidades IF Também O aplicativo lá Do IF Guaruz Se depois a gente Oportunidades Oportunidades IF Caramba Aqui o tempo já foi Está ótimo É legal esse Sim Sim Esse aplicativo É um site É um app mesmo É um app Depois eu te passo o link Por favor Tem algumas coisas legais Que a gente tem criado lá Exatamente Então Fechado Combinado Só para a gente poder Atualizar aí Essas informações E acompanhar aí Por esse app Atualidades IF Oportunidades IF Não Oportunidades IF Um muralzinho de oportunidades Que os alunos usam lá E que está aberto Para o público em geral Então quem quiser Pode instalar ele Só buscar lá no portal do IF Que tem o linkzinho Ah legal Beleza Gente 9 horas e 10 minutos Tivemos o prazer De conversar aqui Com o Tiago Ribeiro Nunes Pesquisador Da tecnologia da informação Professor do IF Guaruz Diretor de pesquisa Extensão E inovação Do IF Guaruz Hoje com a gente aqui Falando sobre A inteligência artificial E é momento Da gente se Preparar aí Para mudanças Muito mais rápidas Do que já Vem acontecendo até aqui Acho que é básico isso A gente segue aqui Com a programação Da Folha FM E o Folha no ar Volta amanhã A partir das 7 horas Da manhã Com o Aloysio Abreu Barbosa Amanhã O nosso convidado É o economista O Simar Ribeiro Vamos falar do Arcabouço Né Econômico lançado Aí pelo governo Lula Ou Haddad Na semana passada E sobre Essas possibilidades Né Desse Novo esqueleto Aí Do sistema fiscal Né Dar certo ou não Analisado por um Economista Experiente Que é da nossa Gloriosa UENF Professor Alcimar Ribeiro 9 e 12 em Campos No oferecimento De Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar E vacina Plínio Bacelar Bacelar